Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Vamos ver agora os destaques dessa edição. A primeira etapa da reforma trabalhista é aprovada. Importância das atividades físicas em qualquer estação do ano. Treino de MMA no marco das três fronteiras. O DC Notícias já está no ar. A primeira etapa da proposta da reforma trabalhista foi aprovada pela Câmara de Deputados por 296 votos. Agora o texto segue para o Senado. Após quase 14 horas de sessão, a Câmara dos Deputados aprovou por 296 votos na madrugada desta quinta-feira a votação da proposta de reforma trabalhista do governo. A reforma estabelece regras para que acordos entre empresários e representantes dos trabalhadores passem a ter força de lei, o chamado negociado sobre o legislado. Dos 17 destaques apresentados, somente um foi aprovado. Os demais acabaram sendo rejeitados ou retirados. O único destaque aprovado estabelece que, nos processos trabalhistas, a penhora online deverá se limitar ao valor da dívida que a empresa tem com o empregado. Entre os destaques rejeitados, estava como obrigatória a cobrança da contribuição sindical por três anos. Após esse prazo, haveria uma redução gradual no valor dos três anos seguintes. A proposta foi rejeitada por 259 votos contrários e 159 votos favoráveis. Malu Neumann, para o DC Notícias. Acompanhe como está a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira a 3,18 na compra e a 3,28 na venda. O euro a 3,25 na compra e a 3,70 na venda. O peso no argentino a 0,18 na compra e a 0,22 na venda. Com o real, você compra 1.780 guaranis e 1.680 guaranis equivalem a 1 real. A Prefeitura de Foz está negociando a vinda de dois médicos do programa Mais Médicos para a cidade. Há mais de um ano sem participar do programa Mais Médicos, Foz do Iguaçu recupera credenciamento do programa federal, junto ao Ministério da Saúde. Já chegaram à cidade quatro médicas cubanas, mas a Secretaria Municipal da Saúde solicita ainda a vinda de mais sete médicos. A atual administração mostrou interesse em voltar a participar do programa, que não encaminhava médicos desde a última gestão, onde a cidade ficou sem o atendimento de 11 profissionais. Em uma reunião em Brasília, o pedido de retornar ao programa foi feito, e os outros sete médicos devem chegar até junho, só dependendo dos acordos internacionais entre o Ministério da Saúde e Cuba. Já as médicas recém-chegadas estão atuando no Distrito Norte, Nordeste e no Sul. Os profissionais atuam somente nas unidades básicas de saúde, onde existe uma grande demanda de pacientes. Peço desculpas, não são dois médicos, e sim sete médicos. Agora, famosos do Brasil estão em Foz, e na noite desta quinta-feira, estarão participando de um jogo solidário em prol de institutos sociais. Neste dia 27 de abril, vai acontecer um evento beneficente aqui na cidade de Foz do Iguaçu. É um jogo solidário que conta com nomes como Caio Castro, Bruno Galhaço e também o jogador Amaral. Ele vai iniciar às oito e meia aqui no estádio do Flamenguinho. Milena Arconti, para o DC Notícias. A seguir, atividades físicas no inverno. A seguir, atividades físicas no inverno.